Uma fazenda em água vermelha poderia chamar a atenção simplesmente pelo sossego da Praça do Chafariz, pelo portal que lembra uma rústica construção do século XIX, ou por esse eucalipto centenário. Mas o que se tem por aqui são cinco hectares de videiras das melhores uvas francesas, que estão sendo preparadas para o cultivo e para a produção de vinho. A iniciativa é de Vitor Carlos Bonucci. Engenheiro mecânico, ele herdou dos pais os cuidados com a terra e resolveu investir na produção de vinho no interior do estado. Uma boa insolação, um terreno arenoso que permite uma boa drenagem e uma amplitude térmica. São três fatores importantes para a produção dessas videiras. Aqui são encontradas três espécies de uvas francesas, a melô, a cabernet sauvignon e essa daqui, que é a cirrá. Olhando assim, parece se tratar de uma planta frágil, mas é que estamos no inverno e ela está num período de dormência. Mas logo, vai ser podada e deve entrar em colheita no início do ano que vem. São os três fatores mais importantes. A videira não gosta de água empossada no pé dela. A videira não gosta de ambientes onde a taxa de umidade é muito alta. E a videira não gosta de altas temperaturas durante o tempo todo. Ela precisa ter, então, essa amplitude térmica que você citou. Um dia quente e uma noite fresca. E aí você começa a ter o que os franceses chamam de terroir, né? Que é o clima, o solo e o tratamento que você dá à videira. Então, eu tenho certeza que a partir do ano que vem eu começo já a ter uma uva com o terroir de água vermelha. Bonucci espera colher 25 mil quilos de uva e produzir cerca de 15 mil litros do vinho. O processo de vinificação vai acontecer na própria fazenda. A primeira providência é você fazer uma seleção dos cachos e uma seleção das bagas da uva. Ou seja, as bagas que durante a colheta elas se estragarem ou os cachos que não forem nas condições ideais, você já descarta antes de entrar na vinificação, entendeu? Então, lá tem uma esteira onde as pessoas trabalham dos dois lados fazendo a escolha das melhores uvas para vinificar. Para as uvas brancas, uma câmera fria que mantém a temperatura em 15 graus. Para as tintas, uma temperatura de 25 a 27 graus até ser depositadas nesses tanques, mantendo o sabor frutado da bebida. Após a primeira colheita, Bonucci deve investir na venda de kits com vinhos de diferentes uvas que acompanham duas pipetas. Uma maneira de experimentar o que fazem os melhores enólogos. Quando eu conheci esse kit, eu achei a ideia maravilhosa. Porque permite você levar para a sua casa, junto com amigos, e executar o exercício que o enólogo executa aqui. E a ideia é você cortar ou fazer uma mistura ou assemblagem e obter um vinho que seja superior a cada um desses seis que estão aqui. Dedicação, respeito ao meio ambiente e paixão. Fatores que agregam ainda mais o potencial produtivo desta fazenda e que coloca São Carlos num seleto grupo de produtores de vinhos do país. Tchau. 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 Tchau.